Simulador de unicórnio! E aí pessoal, tudo bom? Adriano aqui do canal de novo. Eu queria trazer pra vocês esse game muito louco aqui. Curiosamente eu encontrei esse game na Apple Store escrevendo uma frase muito exótica. Escrevi a seguinte frase, jogo de corno. Quando eu escrevi jogo de corno na Apple Store, eu encontrei esse game, o simulador de unicórnio. No simulador de unicórnio você se vê como um proprietário de um unicórnio. Ele precisa coletar diamantes para trocar por presentes para as crianças do seu vilarejo. É bizarro. É bizarro, mas assim, como eu ia dizendo, vale a pena. Bem, pra descobrir se vale a pena esse game, deixe seu joguinha, deixe seu like, se inscreva no canal pra dar mais força, pra trazer mais vídeos desse tipo, pra você não ficar baixando o jogo à toa. Eu baixo, testo e te conto se é bom ou não. Esse jogo eu achei ele muito repetitivo, porque consiste apenas em coletar diamantes, trocar por presentes, entregar para as crianças no vilarejo, várias e várias vezes. Você tem algumas personalizações, tanto no unicórnio quanto na sua carroça, digamos assim, porém, não passa disso. O game possui texturas pobres, lembra muito texturas do Playstation 1, um gráfico muito simplório, digamos assim. Não é de uma grande produtora, acredito que foi feito por amadores, até pela qualidade das texturas. Bem, eu acho que vale fazer o download por questão de curiosidade, não mais do que isso. Se eu vou continuar jogando, não, não vou continuar jogando, já até deletei do meu aparelho. Porque o jogo, ele é chato, é repetitivo, mas ele é um jogo curioso por ser um simulador de unicórnio e descobrir que as pessoas põem unicórnios para puxar carroças. Não é muito legal. Mas, enfim, baixa lá, pessoal, se você se interessou pelo game, pelas imagens aí do game, para ver, só digitar jogo de cor no App Store que você vai encontrar o simulador de unicórnio, pessoal. Bem, vou nessa. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar um like, deixar um comentário e até a próxima. Fui! Fui!